No vídeo de hoje, preparamos uma curiosidade que com certeza você vai querer compartilhar com seus amigos. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, e vamos lá! O urso vermelho asiático Quando vemos a palavra panda já imaginamos aquele urso preto e branco fofo comendo bambu, no entanto estamos falando de um animal complemente diferente, inclusive no seu tamanho. O panda vermelho, que é um animal pequeno e avermelhado extremamente fofo, pertence à família dos ursos. O panda vermelho também é um mamífero de pequeno porte, se assemelhando ao guaxinim em sua forma peluda. O panda vermelho possui diversos nomes por conta da cor da pelagem do animal e seu tamanho. Esses aspectos o tornaram popular principalmente na internet. Os seus conhecidos nomes são como raposa de fogo, panda pequeno, gato de fogo, panda menor e urso gato vermelho. Nós da Academia dos Curiosos iremos gostar de saber qual desses nomes você já conhecia do panda vermelho. Deixe nos comentários para que nós possamos ler. No entanto, mesmo tendo diversos nomes por todo o mundo, o mais popular ainda é panda vermelho. Outros nomes menos conhecidos ainda que não possuem uma tradução correta são os Aylurus fulgens fulgens, e Aylurus fulgens tiani. Esses dois últimos vêm do latim e são os nomes científicos divididos por espécie. Sendo um tipo de panda diferenciado, suas primeiras classificações indicavam que os pandas vermelhos entravam como membros da família guaxinim, conhecidos como procinida. No entanto, em 1825 se iniciaram novas pesquisas controversas ao que foi dito anteriormente. Por conta de características semelhantes no corpo do animal tanto da dentição, da cauda e da cabeça. E logo essas suspeitas foram confirmadas com o DNA, que mostrou semelhanças com outra espécie. E assim, os pandas vermelhos foram atribuídos à família dos ursos, conhecida como ursidae. Como já dito anteriormente, o panda vermelho tem certas características marcantes tanto pelo porte, quanto pela cor. Pesando entre 3,6 e 7,7 kg, e seu tamanho varia de 56 a 62 cm, sem contar o comprimento da cauda. Que também varia de 37 a 47 cm. Já outras características visuais mais simples como cabeça redonda, e focinho curto acompanhado de grandes orelhas pontudas. Agora um dos pontos que mais marcam o panda vermelho, além da sua pelagem rubra está no rosto, com marcas brancas em forma de lágrima, do tom marrom avermelhado, e claro, a cauda possui anéis se alternando de cor assim como pode ver na imagem. Sendo um panda, sua principal localização no globo está direcionada para países asiáticos, como no norte de Birmania no Nepal, em Sikkim na Índia, e Yunnan que é localizado na China. Esses animais em si são arbóreos, que passam a maior parte da vida nas árvores com isso. Você pode encontrá-los em florestas temperadas de grande altitude, como em montanhas altas e no Himalaia. No entanto, os locais mais predominantes de moradia desses animais são na China e no Nepal. Inclusive, o panda vermelho costuma viver solitário, sem casais ou bando, sendo assim, animais que só entram em contato, quando necessário, como a reprodução. Os pandas vermelhos possuem uma reserva de energia limitada, com isso, tentam equilibrar a dieta com raízes, frutas e insetos. Alguns, até mesmo, se aventuram a matar pequenos pássaros, quando estão no alto das árvores, lembrando que eles também são carnívoros iguais aos pandas gigantes. Os pandas vermelhos sempre tentam preservar energia para o inverno, época da reprodução da espécie. Os pandas vermelhos mesmo com baixa energia podem ser ativos durante todo. O dia, no entanto, são considerados crepusculares, com mais atividade ao anoitecer e amanhecer. Além disso, algo que reflete muito em seu comportamento é o clima, quanto mais frio mais ativos. Inclusive na época do acasalamento que se segue o inverno. Sobretudo, tendem a diminuir a seu metabolismo, aumentado gradativamente quando vão à procura de comida. Sendo mais solitários buscam auxílio nas árvores para se protegerem, tanto de predadores quanto da própria espécie. A perda de habitat e a caça do panda vermelho, influenciaram na quase extinção desse animal. Com isso, é importante para o próprio local onde vivem que tenha uma conservação. Sendo um animal solitário e que escala com facilidade as árvores, ele acaba contribuindo para a melhora das florestas, mesmo em lugares altos e íngremes. Como o que costuma habitar. É estimado que houve uma perda de 40% da sua população mundial. Já que é normal não viverem em bando. Acaba que predadores podem acabar sendo vitorioso em alguns casos. Sendo um animal exótico, o panda vermelho tende a estar em extinção, ainda mais com a revelação das subespécies. Uma solução para a preservação desse animal deve ser feita em consenso entre a China, Índia e Mianmar devem correr, países onde há uma concentração desse animal. Outro ponto que pode ajudar é a identificação genética, e claro, o trabalho em conjunto nas fronteiras. Com o declínio da raça é importante que faça essa separação, para que assim novas vulnerabilidades possam ser encontradas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos ficarem por dentro de todos os nossos vídeos junto com você. Até o próximo vídeo!